Candidato do PRTB ao Governo do Estado defende a privatização dos presídios e a criação de casas agrícolas. Edson Stivaletti foi o entrevistado de hoje do programa Café Cultura. Série de reportagens marca os 35 anos da lei da anistia. Boa tarde. O candidato do PRTB ao Governo do Estado, Edson Stivaletti, foi o entrevistado de hoje na série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado no programa Café Cultura na rádio FM Cultura. E o chá do Iapé, o candidato ao Governo do Estado pelo PRTB, Edson Stivaletti, foi recebido pela direção da rádio FM Cultura e TVE, ainda no pátio da fundação. Durante a entrevista no programa Café Cultura, fez questão de falar sobre sua origem humilde e a experiência na área da segurança pública. Questionado sobre a situação dos presídios no Estado, ele defendeu a privatização das casas prisionais. Disse que os investimentos precisam vir das empresas, mas que é o governo, por meio da SUSEP, que deve administrar os recursos. Falou também sobre a necessidade de ressocialização da população carcerária e, como alternativa, citou a Instituição de Prisões Agrícolas. O preso deve se sentir útil e tem que trabalhar. Nós somos contra as bolsas esmoladas que o Estado e que o governo paga. Todo cidadão tem que trabalhar. Se o cidadão trabalha, o preso também tem que trabalhar. A prisão agrícola é a solução. Em relação aos planos para a educação, o candidato defendeu escolas com dois turnos que ofereçam atividades complementares aos alunos. Aproveitou ainda para falar sobre a importância do funcionário de carreira na constituição do governo e prometeu pagar o piso reivindicado pelos professores gaúchos. Educação é a base de tudo. Nós vamos buscar nos royalties do pré-sal as verbas para pagar o piso salarial. Podem ficar tranquilos os professores. Vamos incentivar a escola de tempo integral e vamos valorizar os professores. A carreira do professor tem que ser preservada. Tudo que nós fazemos, a base é a educação. Até para combater o crime, nós temos que buscar na educação ferramental e uma gestão. No fim da entrevista, Estivaletti comentou a importância das empresas de comunicação pública e disse que o jornalismo deve ser exercido com liberdade e com profissionais que tenham seus direitos respeitados. Eu sou favorável à TV pública e às rádios públicas em função que o Estado, na verdade, é o ente que deve gerir as gestões e as ações das pessoas. O Estado está muito mais acima dos políticos. Portanto, quando um governante ganha a eleição, acabou o seu partido. Ele tem que governar para o Estado. Convidada do programa, a repórter do site de notícias, Sul 21, Débora Folhiato, destacou os planos do candidato para os presídios do Estado. Isso é uma coisa que eu acho que a gente não ouviu em nenhum outro candidato ao governo dessas eleições. Então foi uma proposta que me chamou a atenção, que eu não conhecia. E eu achei que foi uma coisa bem diferente, que foi o que mais me chamou a atenção mesmo. O entrevistado de amanhã é o candidato do PCB ao governo do Estado. A entrevista com Humberto Carvalho começa às 8 horas na FM Cultura. A alimentação no século XXI é o tema de um seminário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisas sobre o assunto mostram que os brasileiros melhoram os hábitos na hora das refeições, mas de maneira lenta e desigual. O brasileiro come mais do que o dobro do sal diário indicado pela Organização Mundial da Saúde, 12 gramas. Por isso, atenção no sódio e em outros itens da composição dos produtos. O senhor olha o rótulo da embalagem na hora de comprar o produto? Sim, eu sempre olho. Examino a data de validade, os ingredientes, a procedência. À medida do possível, sai o lanche e entra a comidinha feita em casa. Hoje em dia, a gente busca mais o padrão de vida, melhorar o padrão de vida. E isso se busca principalmente na parte de alimentação e outros cuidados que deve ter. Pois para o brasileiro, a boa alimentação ainda é sinônimo de um prato gostoso e saboroso. Mas é uma tendência essa preocupação com a origem, as propriedades nutricionais, o sistema produtivo dos alimentos, junto com o prazer à mesa. Uma pesquisa realizada em 10 capitais brasileiras com cerca de 5 mil pessoas mostra que o discurso começa a caminhar para a prática. Se nós compararmos 2006 para 2011, os brasileiros passaram a ingerir mais legumes, frutas e verduras. Mas isso é diretamente proporcional à renda. Ou seja, quanto maior a renda, menor o consumo de arroz e feijão, maior o consumo de legumes, frutas e verduras. Mas mesmo assim, nos segmentos de renda mais alta, ele ainda fica abaixo daquilo que é recomendado no momento atual pela Organização Mundial de Saúde. Até amanhã, no Salão de Atos da URCS, as principais pesquisas da Universidade, com convidados nacionais, discutem a alimentação no século XXI. É a colaboração da ciência para melhorar a produtividade, a qualidade e os hábitos de consumo alimentares. A ciência, ela não pode simplesmente ser, como ela foi pensada em alguns momentos, dela ser totalmente isenta. Então, acho que a gente tem que trabalhar para isso, para que cresça a produção de alimentos, que cresça a distribuição de alimentos, que se possa pagar também de maneira socialmente viável, que as pessoas possam se alimentar no dia a dia. Então, a ciência tem um pouco esse caráter, de poder interagir com essas diferentes facetas de produção primária, de processamento e de distribuição. Veja a seguir. Lei promulgada há 35 anos anistiou exilados e militares envolvidos na repressão.